Em 16, processo 4.533.26.2014.98. Retificação do despacho 2.868.2014 para adequação das UTEs do sistema isolado das centrais elétricas do Pará, os limites de consumo específico da resolução normativa 4.27.2011, com vista à inclusão de usinas não contidas na decisão. Diretor relator, doutor Reif Barros. Esse assunto já foi deliberado na 27ª reunião ordinária, e aí, após a deliberação, você já informou a necessidade de incluir no despacho outras usinas. Então, se me permitem, eu vou direto ao dispositivo. Diante do exposto, do que consta no processo 48.500.0033.26.2014, dígito 98, voto por retificar o despacho 2.868.29.2014, Constante no processo 48.500.0033.26.2014, dígito 98, publicado no Diário Oficial da União, nº 151, de 8 de agosto de 2014, secção 1, página 55, onde se lê de Aveiro, Chaves, Santa Cruz, Duarari, Faro, Cachoeira, Duarari, Curuá, Cotijuba, Jacareacanga, Anajás, Prainha, Afuá, Oeiras do Pará, São Sebastião da Boa Vista, Moaná, Gurupá, Terra Santa, Porto de Mois, Almeirim, Salvaterra, Soury, Monte Alegre, Santana do Araguaia, Alenquer, Juriti, Leia-se, de Anajás, Aveiro, Bagre, Barreira do Campo, Chaves de Cotijuba, Jacareacanga, Melgaço, Santa Cruz do Arari, Santa Maria das Barreiras, Santana do Araguaia, Afuá, Alenquer, Almeirim, Cachoeira do Arari, Curralinho, Curuá, Faro, Gurupá, Juruti, Monte Alegre, Moaná, Óbidos, Oeiras do Pará, Oriximiná, Ponta de Pedras, Porto de Mois, Prainha, Salvaterra, São Sebastião da Boa Vista, Soury e Terra Santa. É a retificação do voto. Em discussão, em votação. Com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O Procâmbio Caturita decidiu por retificar o despacho de número 2.868, de 29 de julho de 2004, na forma relatada pelo relator. Próximo. E tem...